Deixa ele ver, não é? Anda a ver. Pode tomar. Calma, bicha! Vamos fazer uma pastinha, vamos fazer uma pastinha, vem, vem, vem! Vamos fazer uma pastinha aqui, vamos fazer uma pastinha. Quem, quem, quem? Vamos fazer uma pastinha de 54, quem ganha, quem ganha? É o índio, ó. Eu aposto, sei, que vai ficar só no yeko-yeko. Os pegamões estão lá em cima. Eles vão subir. Olha lá, olha lá, olha lá. Yeko-yeko. Menino alto. Menino alto. Menino alto. Tempo. Amém.